Algumas lembranças eternizadas através da imagem congelada, eles exibem com orgulho no mural produzido por eles e alguns familiares. Mas as melhores delas eles guardam no peito, como é o caso do soldado Aderaukes. A gente já listava na época, né, e eu tinha esperança que ia servir aqui no 18, né. Aí na primeira seleção, fiz a seleção, passei, aí em janeiro teve pra ver pra onde que ia, né, fui lá, não tava o nome da turma daqui, nem da turma de Coxim, aí tava na turma do 10 terceiro pelo nome de PE, né. Aí fiquei muito orgulhoso porque ser um PE naquela época era muita responsabilidade, né, pra começar eu era o mais baixo da turma. Então você se sentia grande, gigante? Sentia gigante, né, porque pra ser escolhido pra PE naquela época era difícil, era difícil, não era fácil, né. Aí eu fui escolhido, fiquei um ano e 28 dias lá, muito trabalhoso, tá, muito puxado, exercício puxado, mas foi bom demais, aprendi muita coisa no quartel. E como não podia deixar de ser, ao lado, uma mãe orgulhosa. A gente fica feliz, eu sou apaixonada no exército. Os meus dois filhos se viram, é a coisa mais linda que eu acho. Foi um ano, você aqui e ele lá. Acho que ele veio duas vezes só aqui, porque ele quase não podia sair, né, porque ele esteve lá e ganhava meio salário só. Então, solteiro, né, gasta muito, né, ele quase não vinha aqui. Era saudade imensa, mas eu era feliz mesmo. Era muita saudade? Ixi, mas eu era feliz, ele chegava de eterno, achava lindo demais aquilo, achava bonito. Orgulho pra mãe? Ixi, muito. Formada por 30 homens, na época todos de Rondonópolis, a turma de 80, do 13º Pelotão de Polícia do Exército de Cuiabá, se tornou uma família, unida até hoje. Motivo para comemoração. Aqui, independente da patente, todos são amigos. Irmãos, com muitas histórias pra contar. Realmente, nós alistamos pra civil exército aqui em Rondonópolis, no 18º GAC. Aí nós fomos escolhidos, uma tropa de 30 homens. Aí fomos pra Cuiabá, né. Chegamos lá, é que nós ficamos, inclusive, seis meses no nono beque, porque o nosso pavilhão da 13ª Brigada de Fortaria Motorizada não estava pronto. Aí mudamos depois de seis meses pro quartel general, que é da 13ª Brigada. Eu fiquei por quatro anos, porque meus colegas, um ano, ele baixa. E eu resolvi continuar, porque eu fiz o colegas de cá, passei em primeiro lugar e continuei na vida militar, né. E se a história toda ainda não foi suficiente pra te motivar a ingressar no serviço militar, o soldado Paulo tem um recado para os jovens garotos próximos aos 18 anos de idade. Eu quero dizer pra vocês que muitos vão tentar vestir aquele uniforme verde oliva. Muitos. E poucos conseguirão. Então eu faço essa deixa pra vocês, que ora vai se incorporar no exército. Esquece aquela história de dizer que é um tempo perdido. Não. Você vai entrar lá no exército e você vai fazer o dever de cidadão, certo, que fazer parte da segurança nacional desse imenso país. E a hora que você sair de lá, você vai sair de cabeça erguida olhando pro mundo. Porque aí você vai ter um homem mais que perfeito, pronto para, em condições de, como diz o linguajado da polícia do exército e do militarismo. Porque muitas pessoas que não passam por lá, sentem-se frustradas. Por quê? Porque depois que você ter o dever cumprido, que nem essa rapaziada que ora se faz presente aqui, você vai ter muita história pra contar pra seus amigos, seus companheiros, seus filhos, e talvez até seus netos, que nem nós estamos contando aqui agora. Então, se você tiver o privilégio, a oportunidade, vá. Porque existe um provérbio que diz o seguinte, quartel só pra homem. Muito obrigado. Obrigado.